Olá galera, aqui é Herbert Richard e essa é mais uma edição do seu Panorama Games. Tá ligado? Vem comigo saber das novidades! Na semana passada anunciamos o lançamento do Spider-Man na E3. O amigo da vizinhança vai ter que enfrentar vários inimigos de uma Nova York cada vez mais viva. Spider-Man, novo jogo do amigão da vizinhança, foi um dos destaques da conferência da Sony na E3. Como o game chega às lojas em setembro, sua apresentação foi a mais completa possível, focando na história e no gameplay do título. Em Spider-Man, o jogador assume o controle de Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, já há alguns anos na vida do vigilante mascarado. No ápice de sua forma física, o herói deve enfrentar inimigos como o Homem Negativo, Rei do Kril, Electro, Escorpião e Rino. Em uma Nova York cada vez mais viva e com a presença de personagens marcantes dos quadrinhos, como Norman Osborn, Mary Jane Watson e até mesmo um jovem Miles Morales. Pelo vídeo, é possível dizer que o cesteto sinistro terá um papel bem importante na campanha. Spider-Man será lançado exclusivamente para o PlayStation 4 no dia 7 de setembro e já está em pré-venda através da PlayStation Store. Spider-Man será lançado exclusivamente para a palestra, apenas em hora de ir para a palestra. Spider-Man será lançado um papel, jovens. Electro, por que ele está deixando todos os outros? Eu vou ir para o centro principal e ver se o que é ruim a situação. Spider-Man será lançado. Eu vou ir para a palestra. Todo mundo, por favor, voltem para a palestra e fecham a porta atrás de você, ok? Por favor? O que é isso? Resident Evil 2 Remake tem edição de pré-venda com roupas e armas clássicas. Você já viu o trailer do Resident Evil 2 Remake? Depois da conferência da Sony na E3 2018, detalhes das edições digitais de pré-venda foram revelados e deixam a experiência ainda mais interessante. Quem fizer a pré-venda tradicional vai ganhar os vários extras, como armas e temas especiais. A arma Samurai Edge, que está nesse pacote, é talvez a mais clássica da franquia e um modelo dos protagonistas do primeiro Resident Evil, deixa os fãs ainda mais alucinados. Já a Deluxe Edition traz os três bônus da pré-venda normal, além de uma série de roupas adicionais. Vale notar aí a roupa de Elsa Walker. A personagem seria a protagonista de uma versão beta de Resident Evil 2, uma build chamada pelos fãs de Resident Evil 1.5. Há ainda uma Samurai Edge do vilão Albert Wesker e uma opção para mudar de trilha sonora e voltar para as músicas originais. A Capcom ainda divulgou, por meio do Playstation Blog, imagens comparativas da versão original do Resident Evil 2 de 1998 com a reimaginação atual. A Deluxe Edition sai por R$ 268,50, valor da PS Store brasileira. Já a pré-venda custa R$ 249,99. A data de lançamento está marcada para 25 de janeiro de 2019. Assassin's Creed Odyssey vai ser lançado em outubro. O anúncio foi feito no último dia 11 ontem na E3. O game Assassin's Creed Odyssey leva a franquia para a Grécia, será lançado em 5 de outubro. O anúncio foi feito na conferência da Ubisoft antes da feira de games E3 2018, nesta última segunda-feira, dia 11. Esta não foi a primeira aparição de Odyssey nas conferências pré-E3, mas foi de longe a mais detalhada. Além de ganhar uma data de lançamento, o novo capítulo que leva a saga Assassin's Creed à Grécia Antiga, ganhou um longo trailer com gameplay. O jogador poderá escolher entre dois heróis, Alexios e Cassandra, para participar de grandes batalhas na Terra e nos mares. Cada escolha influenciará todo o desenrolar da história, segundo a Ubisoft. War and loss, war and bloodshed. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. As you write your odyssey across the mountains and the seas, remember, the fate of Greece journeys with you. E essa foi mais uma edição do seu Panorama Games. Fique ligado, toda semana tem vídeo com novidades sobre o mundo dos games. Até lá! E aí E aí